Excelentíssima presidente, colegas vereadores componentes da mesa, demais vereadores e população que nos acompanham, ótima tarde. Eu gostaria de começar falando sobre um tema que me deixa feliz, que é o fato de que Blumenau está se tornando cada vez mais uma cidade para pessoas, uma cidade mais humanizada, e falo isso observando o urbanismo e alguns comércios que têm se estabelecido na cidade. E cito aqui o fato de que recentemente essa Câmara de Vereadores aprovou projetos que contemplam algumas vias com a característica de via gastronômica, com a Kurt Ehring, outra via que fica ali no Centro Histórico também, a Rua Bertstein, Antônio da Veiga. E a cidade tem resgatado a vida nas ruas. Durante um bom tempo, o comércio de rua foi prejudicado pela tendência às lojas estabelecerem-se em centros comerciais. E a recente revitalização da via Kurt Ehring é um dos exemplos de que é possível sim o poder público atuar para melhorar o urbanismo e incentivar a ocupação dessas vias. E a gente quer sim que as pessoas frequentem as ruas, porque se as pessoas frequentam as ruas, a cidade fica mais segura, vereador Alemão. Quando as pessoas frequentam os ambientes, os espaços da cidade, não existe espaço para criminalidade, porque a criminalidade vem de onde não tem iluminação, não tem fluxo de pessoas, onde o Estado não participa. Então, a gente quer sim que essas iniciativas sejam ampliadas e que o comércio floresça em vias como a Kurt Ehring, e que a gente possa, inclusive, prestigiar aquele espaço com cada vez mais apresentações culturais, artísticas e fluxo de pessoas. E aqui eu gostaria de dizer que tenho sido procurado por alguns empresários daquela via ali, e tive conhecimento de que mais alguns vereadores já foram procurados, sobre algumas dificuldades que eles estão enfrentando quanto à perturbação do sossego, vereador Almir Vieira. Infelizmente, existe uma legislação na cidade que acaba sendo um pouco restritiva demais quando se trata de ruídos urbanos, e acaba por prejudicar a atuação de vários restaurantes e comércios de rua, que naturalmente implicam em geração de ruídos, mas não necessariamente perturbação de sossego. Concedo à parte, vereador Alemão. Com autorização do orador, ou sim à parte, vereador Alemão. Vereador Nazato, realmente, a gente vê que tem outros lugares que fazem muito mais barulho e não são verificados. Mas é lamentável que é uma cidade estilo europeia, a rua ficou para isso, foi gasto de investimento de quase 6 milhões para reurbanizar aquela área, e, infelizmente, a gente vê que a fiscalização é só em um determinado lugar, não nos outros. e é uma pena que isso acontece com a nossa cidade. Agradeço pelo seu complemento, a minha fala, vereador Alemão. E, de fato, eu acho que o poder público tem que se preocupar, sim, com a emissão de ruídos, mas tem que entender que a condição de via gastronômica já faz com que aquela via seja mais frequentada, mais utilizada. Uma das diretrizes de uma via gastronômica é que ela possa ser utilizada por mesas nos espaços que, originalmente, seriam das calçadas. Ou seja, a gente quer que exista grupamento de pessoas ali. Então, naturalmente, existe conversa. E, se a gente quer que a cidade volte a ser destino turístico, de relevância, como o Blumenau já foi, e eu acho que a prefeitura de Blumenau tem atuado de uma maneira muito consistente e positiva para que a cidade se torne cada vez mais turística, que atrai as pessoas, a gente não pode ignorar o fato de que o comércio de rua, o comércio gastronômico, dessas vias gastronômicas, precisa, sim, contemplar música ao vivo, música ambiente, outros tipos de música mecânica, e as restrições devem existir, mas elas devem atuar de uma forma de bom senso. Eu me informei, me parece que, no centro histórico de Blumenau, o limite de ruídos é de 60 decibéis, virador alemão. E, só a título de comparação, o latido de um cão tem 80 decibéis. Então, se a gente tem que saber conviver com ruídos de cães, e aqui em outro município de Santa Catarina já tentaram proibir os cães de latir, não conseguiram, é natural isso, se a gente precisa ter tolerância com ruídos de 80 decibéis, como são os cães, por que não ter tolerância de ruídos de 80 decibéis quando são seres humanos convivendo harmoniosamente e trazendo vida pro centro histórico da cidade. E eu também sei que a equipe de planejamento da cidade entende que o nosso centro histórico precisa, mais do que nunca, incentivar a sua ocupação. A gente quer que mais pessoas morem ali, e eu vejo que bons lançamentos de edifícios, de grande porte, e de apelo urbanístico de qualidade têm surgido ali. E, nesse ponto, eu aplaudo a iniciativa da Prefeitura. Mas a gente precisa, sim, rever a condição de ruído em vias gastronômicas para que seja uma legislação mais permissiva. E gostaria também de lembrar, vereadora Silmara, que ontem fui convidado a participar, e alguns outros vereadores e autoridades estiveram presentes, na formação de mais de 300 jovens pelo programa Entra 21, que já tem cerca de 16 anos de história na cidade. E eu, como bom liberal que sou, não posso deixar de elogiar uma política inclusiva que assegura o direito às crianças mais pobres, mais necessitadas, de terem uma formação de excelente qualidade, uma formação técnica, que praticamente integra elas 100% no mercado de trabalho, porque o volume de contratações chega a em torno de 80%, logo após a conclusão desses cursos. E eu tenho certeza que essas iniciativas do poder público, de outras empresas, elas têm feito muito pela cidade de Blumenau, porque a gente percebe que uma boa formação acadêmica faz com que a pessoa de baixa renda tenha condições de competir em pé de igualdade com aquele aluno que vem de uma família mais privilegiada. Então, parabenizo todos esses alunos pela sua formação, parabenizo a administração do prefeito Mário por dar continuidade a esse programa, e espero que ele seja cada vez mais ampliado e lançado no estado de Santa Catarina, se for possível também. Seria isso hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.